Música Olá, olá amigos do canal CapsVlog, sejam bem-vindos a mais um CapsVlog Uma anedota, uma pequena história que eu queria poder contar pra vocês Uma coisa que aconteceu verdadeira há alguns meses atrás Há um tempo atrás, o Sr. Wilson, colega contra a taca, ele veio ao Rio de Janeiro participar de um evento E como ele não estava acostumado a andar pelo Rio de Janeiro Ele me pediu ajuda pra acompanhar ele e garantir que ele não fosse ficar perdido Pelo Rio, tem uma companhia por ali Veio ele e a namorada dele, a Moriá Então a gente se encontrou e eu fui com eles no evento, fui acompanhar eles ao evento Deixaram eu entrar junto com eles, como convidado também E eu fiquei rodando ali por dentro do evento, na área VIP, apenas acompanhando mesmo Uma coisa curiosa que aconteceu foi que a gente estava na área VIP, onde ficavam os convidados E uma mãe veio abordar a gente ali Estava eu e a Moriá conversando enquanto o Wilson tirava fotos E uma mãe de um garoto que estava lá, que até conhecia tanto o meu canal quanto o do Wilson Ela perguntou, puxando conversa, ela perguntou se a gente falava palavrão em vídeo Foi uma pergunta tão do nada, eu não esperava essa pergunta Mas eu entendi porque ela estava perguntando isso Porque o filho dela era jovem, não devia nem ter 15 anos E ela perguntou abertamente E naquele momento eu senti em mim uma pontinha de vergonha, por assim dizer Em falar pra ela, é, eu falo Mas ao mesmo tempo que eu entendi o ponto de vista dela Mãe preocupada com o filho Eu tenho sobrinhos pequenos Eu tenho sobrinhos de 13, 10, 3 anos Então eu entendo a exposição que essas crianças têm a esse tipo de conteúdo Eu vejo qual é o material que está lá fora E eu sei a influência que tem Até porque eu tenho um canal no Youtube onde eu coloco a minha opinião no ar E geralmente a minha opinião incomoda muita criança Então eu recebo os comentários dessas crianças com bastante frequência Até faço piada com algum deles De vez em quando vocês veem os recortes de comentários que eu recebo Que eu jogo no Twitter Porque às vezes eu recebo comentários tão idiotas Que eu não consigo guardar eles pra mim mesmo Eu preciso compartilhar eles com todo mundo Então eu coloco no Twitter Mas eu entendi porque aquela mãe estava fazendo aquela pergunta E é uma pergunta completamente honesta Mas isso ficou na minha cabeça Esse tempo todo O fato de que muitos Youtubers A grande maioria dos Youtubers grandes Eles produzem ou tentam produzir conteúdo Que se conecta com o público mais novo A galera mais jovem E existem alguns motivos por isso Existe um motivo honesto E existe um motivo cínico por trás disso O motivo honesto é que esse público deseja consumir esse conteúdo Eles cresceram numa era de consumo digital Então eles têm essa vontade Eles têm acesso Eles têm um conhecimento E eles têm mais oferta Então é apenas natural que eles desejem consumir esse conteúdo E de fato eles desejam E também tem o fato de que É uma comunidade que já nasceu Em volta desses criadores de conteúdo Então existe uma inserção social dessas crianças Nesse meio de produtores de conteúdo E é um volume muito grande É um volume muito grande De crianças que cresceram nesse meio Desejando consumir esse conteúdo E eles não têm acesso ao outro conteúdo Eles não têm acesso porque eles não conhecem Eles não sabem que existem outras formas de conteúdo Porque são jovens, não têm experiência Ou então porque eles não têm acesso A outras ferramentas e mercados São pessoas que muitas das vezes não têm acesso Por exemplo ao inglês Então não podem consumir conteúdo lá de fora Ou então o inglês deles não é detalhado o bastante Para que permitira eles entenderem o conteúdo lá fora Uma criança de 12, 13 anos Não vai conseguir absorver uma análise de filme Um review de um jogo Uma discussão de 30 minutos, 40 minutos Sobre algum conteúdo Mesmo que ela goste daquele conteúdo Ela não tem ainda aquela bagagem de conhecimento Para fazer isso E mesmo que ela tenha Os que tem são minoria É um grupo muito pequeno Então nessa parte faz completo sentido Você produzir conteúdo para esse público O conteúdo family friendly Pais querem que seus filhos consumam um conteúdo Que seja produtivo Que seja construtor Que seja edificador para suas crianças Já que elas estão inseridas nesse meio Por que não desejar que elas consumam O conteúdo mais inofensivo possível É apenas lógico É apenas natural O lado cínico dessa moeda E isso existe em qualquer mercado Em qualquer lugar do mundo Não é apenas no Brasil É que você tem um grupo de criadores Que sabe disso São criadores de conteúdo que sabem disso Mas eles querem lucrar em cima disso E é apenas uma questão de demanda e oferta Então você procura qual é o denominador comum Qual é o botão que se eu apertar Vai me gerar o maior retorno Pelo menor esforço E você descobre qual é esse botão E você apenas spama esse botão Por que eu falo isso em relação a palavrão? Eu já disse aqui no canal várias vezes Que eu não me incomodo Que o público mais novo Acompanhe o canal Caps Lock Mas ao mesmo tempo Eu não minto e não escondo para ninguém Que eu nunca fiz o meu conteúdo Pensando em criança Eu nunca escrevi nenhum roteiro Nenhum review Nenhuma análise Nenhum vídeo Pensando em crianças Em jovens Várias e várias vezes Eu já tive gente Vindo nos meus comentários E você sabe a idade da pessoa Que está comentando Pelo comentário dela Ela nem fala qual é a idade Mas você sabe apenas observar o comentário Porque as vezes Eu faço referências Eu faço menções E passo informações Que uma pessoa nova Jovem Não vai entender Mas uma pessoa mais velha Na minha faixa de idade Que teve uma experiência Mais ou menos similar com a minha Entende Quando eu digo que Mario Party 10 é uma merda É um dos piores jogos do Super Mario As pessoas que cresceram jogando Mario Party Sabe por que que é isso Elas entendem Mesmo fazendo uma análise Em formato de brincadeira Falando mal de Mario Party Por 15, 20, 30 segundos As pessoas que tem experiência Vem aqui e fala É, esse está na lista Com toda certeza A gente não precisa entrar Num debate E discutir Os valores e méritos De Mario Party 10 Porque quem conhece a franquia Sabe que ele jogou uma bosta E eu não estou falando apenas Da franquia de Mario Party Estou falando da franquia De jogos de Tabuleiro digital Estilo Mario Party Que tem muitos Do Capon Kingdom Aquele da Square Enix Que eu esqueci o nome Que eu tenho em japonês Não sei o que Itadak Street Tem vários jogos parecidos com esses E não é apenas Mario Party Mas então você começa A ter mais conhecimento Você começa a ter mais Um pensamento mais lateral Mais horizontal Você começa a observar Eu poderia sim Aguar Por assim dizer O meu conteúdo E detalhar tudo Mastigar tudo E jogar todas as datas na tela E todos os nomes na tela E todas as referências Todas as fontezinhas Mas eu acredito Que eu estou conversando Com um público mais velho Eu estou tentando conversar Com um público mais velho Um público mais velho Que muitas vezes Não tem tempo pra isso E isso falando de um cara Que faz vídeo de meia hora De uma hora às vezes Eu faço vídeos grandes Várias vezes Eu estou até tentando Fazer vídeos menores Eu tento fazer vídeos menores Justamente pensando Em oferecer algo Pra esse público Sem abrir mão Do meu estilo de humor Sem abrir mão Das minhas opiniões Eu apenas falo Aquilo que eu realmente penso Eu apenas falo Coisas que eu de fato Acredito Ou penso Ou gosto Ou não gosto Mas ainda assim Eu tento às vezes Simplificar o meu conteúdo Em certos vídeos Pra tentar oferecer algo Pra esse público E já aconteceu várias vezes Que alguém veio no meu canal Por causa de um vídeo E acabou ficando Pra ver os outros Que era conteúdo Que aquela pessoa Não procuraria Mas como ela gostou de um Acabou conhecendo os outros Eu já vi vários comentários Desse jeito E isso me passa uma ideia De que eu estou fazendo algo Correto Então eu continuo Tentando fazer a mesma coisa Mas a ideia De fazer conteúdo Pra criança Conteúdo pra jovens Principalmente com alguém Que fala De games Como eu falo Que é aquilo que eu quero Falar sobre Eu quero falar Não apenas Sobre jogos Mas eu quero falar Das coisas que cercam os jogos Eu quero poder Discutir Os méritos Os benefícios E os pontos fracos E fortes De todas as vacas sagradas Dos videogames Sabe Sempre me Eu já disse isso também Até no Twitter Que me incomoda Quando alguém chega pra mim E fala Ah eu gosto de Mario Kart Tá qual? Não Mario Kart É o primeiro? Não não O do Gamecube O 6? O 7? Qual? Sabe Eu tô super simplificando Aqui o argumento Mas vocês sabem O que eu tô querendo dizer As pessoas que vêm discutir Sobre o assunto E super simplificam o assunto Transforma tudo Numa bolha cinza Assim Características É só as pessoas que falam Ah esse jogo é um clássico Por quê? Não Porque é um clássico Ele conquistou muitos corações No seu lançamento Na sua era de juventude Tá mas Por quê? Você consegue conversar Sobre esse jogo? Quando eu falei que Sonic 1 É um dos piores jogos do Sonic Muita gente Meu Deus do céu Ele não conhece a história do Sonic Eu conheço Só que eu não consigo Desligar metade do meu cérebro Pra falar de um jogo E botar uma venda de nostalgia na minha cara E falar Ah o jogo hoje em dia Comparado com tudo que foi lançado depois Aí ele é meio ruim Mas se você ignorar tudo que existe ao redor do jogo Ele até que é mais ou menos bom Não funciona assim Contexto histórico existe e é importante Claro que é Mas você precisa de contexto histórico Pra falar de duas coisas Tanto positiva quanto negativa Não é só pra falar bem Ah se você ignorar os jogos que foram lançados ao redor Antes e depois Esse jogo até que é bom Porra claro Aí qualquer um Mas se você olhar tudo ao redor do jogo A opinião começa a mudar E fazer conteúdo pra criança Com esse tipo de complexidade Não funciona Então eu tento fazer alguns conteúdos no canal Que eu sei que são mais voltados pra um público um pouco mais velho E esse público um pouco mais velho Ele é fragmentado Porque você tem um público que cresceu Discutindo videogames de uma forma não saudável Onde todo mundo tá em cima do muro E ninguém tem opinião E as pessoas chegam e falam Ah isso aqui é errado Mas por que isso aqui é errado? Porque eu acho Não mas Por que? Não porque isso aqui eu acho que isso é assim Não mas você tá errado Porque isso não é assim Isso aqui é assim Então aqui as provas Ah a sua opinião é a sua opinião A minha opinião é a minha opinião Não é assim que opiniões funcionam Mas a gente pega esses comentários com frequência Sabe? É aquele tipo de pessoa Que fala merda sem saber Sem nenhuma base Sem nenhuma estrutura Sem nenhuma informação E quando é questionado A pessoa não quer recuar Fala não 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 Eu entendo que eu estou errado Mas você também está errado Porque você me interpretou errado Então nós dois estamos errados Sabe aquela pessoa que não aceita errada? É vitória ou empate Porque as pessoas estão acostumadas a falar merda Sem ser questionadas Crianças estão crescendo Falando merda E nunca são questionadas Porque ninguém baixa de frente com criança Porque não vale a pena Por assim dizer E porque criança Não tem informação Então você tem essa construção De comunidade Ao redor de jovens Que é uma coisa Que eu entendo Por que isso existe E como eu disse antes É perfeitamente compreensível Por que que pais tem receio De pessoas que fazem Um conteúdo que é danoso Eu não acredito que falar palavrão em vídeo Seja particularmente danoso Mas também é uma bandeira vermelha Que eu boto no meu canal E falo Olha, seu filho de 8 anos Provavelmente não deveria estar assistindo Os meus vídeos Porque eu não fiz o vídeo pensando nele Eu não estou me preocupando Se seu filho tem 8 anos ou não Sabe? O que eu sei é que o meu canal Está bem descrito O que eu faço E é um assunto muito complicado Produzir conteúdo para criança No Youtube É muito complicado Porque tem vários jovens Que gostariam de ter uma conversa Mais profunda E muitos adultos Que pararam de acompanhar games Porque a conversa Não amadureceu As pessoas cresceram Viram que a conversa Não amadureceu Porque o dinheiro Está na juventude Então as pessoas Ficam apenas produzindo Contento para a juventude A juventude cresce E perde interesse E vai embora Porque o conteúdo não amadureceu E vai embora para onde? Lá para fora Consumir conteúdo lá fora Eu estou disputando Com canais americanos Ah, considera Eu estou disputando Com canais americanos No Youtube Porque o público Que me assiste Consome conteúdo estrangeiro E é uma briga injusta Porque o brasileiro Consegue consumir conteúdo lá de fora O cara lá de fora Não vem consumir conteúdo Aqui no Brasil Não faz Então Você tem uma briga Que é desonesta Entre aspas Não é verdadeiramente desonesta Mas é desonesta Nesse sentido De que A gente aqui Pode consumir conteúdo lá fora Eu consumo muito conteúdo lá fora Mas o pessoal lá de fora Não vem consumir conteúdo aqui dentro Então você tem Esse grande mar De jovens Que não consomem conteúdo lá fora E querem apenas Ter a sua juventude preservada Aquela O mínimo de conhecimento Que eles tem Intacto Tudo que eles gostam Tem que ser lindo e maravilhoso Não existe jogo de Playstation 2 ruim Ninguém pode falar mal de Bully Por exemplo A não ser que você queira Ter um apocalipse Acontecendo nos comentários Do seu vídeo Mesmo se você tiver Uma crítica legítima E honesta Para falar sobre esse jogo Isso acontece E você tem aquela comunidade Você não pode falar de emulador Porque todo mundo usa emulador Então emulador é certo Porque todo mundo usa Você não pode criticar abertamente Se você criticar emulador Você é um hipócrita Porque você também usou emulador um dia Embora a conversa seja mais profunda Do que isso A gente não pode ter uma conversa profunda Com pessoas que não tem conhecimento Eu já tive várias pessoas No vídeo do Sonic Que eu fiz Os piores jogos do Sonic Eu tinha criança Apareceram crianças de 12 anos Falando Ah você destruiu a minha infância O reflexo no meu cérebro Quando eu escuto essa frase Caralho Se falar mal do jogo do Sonic Destruir a sua infância Eu não vou nem dizer Que você não teve infância Eu vou dizer que você não merece ter uma Porque a tua infância Foi uma merda Se o ápice Da sua infância Foi Gostar dos jogos do Sonic Puta que pariu Que vida bosta Que você viveu até agora Eu espero que os seus próximos 10 anos Sejam melhores do que isso Porque os primeiros 10 foram inúteis Sabe É esse tipo de coisa que eu falo É esse tipo de coisa que eu tento passar Tentar conversar Com Jovens Mostrar que existe Mais complexidade Que existe Que complexidade é uma coisa interessante E tentar passar um conteúdo Um pouco mais adulto Um pouco mais forte Em certos termos É complexo Eu acho que eu poderia me beneficiar De certas formas E limpar o linguajar Muitas vezes eu não preciso Falar palavrão E as vezes eu até opto De propósito A falar certos palavrões Em certos vídeos Eu poderia cortar isso E provavelmente eu ia me dar Muito melhor com o público Family friend Com as famílias E com os jovens Contanto que eu não perdesse A opinião A sinceridade Eu acredito que eu poderia Fazer isso Em benefício do público Que me segue Existe um elemento De responsabilidade também Eu sei que tem criança Me assistindo Eu sei que tem jovens Me assistindo Eu sei que tem muito pai Que tem filho Que me assiste e fala Eu assisto o Araújo Mas meu filho Não pode assistir isso aqui não Eu sei que essas pessoas existem E eu sei que eu não tenho Uma conversa ampla Com esse público ainda Mas como eu disse Eu não estou tentando ter Eu não estou tentando Conversar com os jovens Produzir conteúdo Para criança no Youtube É muito complicado Porque criança não quer Ter a sua visão De mundo questionada Criança não quer descobrir Que a coisa que ele gosta Tem problema Ele não quer entender Que uma coisa pode ser boa E ter coisas ruins Ao redor dela Ao mesmo tempo Elas não querem ouvir dizer Que Sonic 1 É um excelente jogo Na história do mundo Dos videogames Mas entre jogos do Sonic Ele está na parte de baixo Da pista Porque tem muito jogo melhor E se eu fizesse um top 5 Jogos do Sonic Sonic 1, 2 e 3 Não estariam nessa lista Provavelmente o 2 E o 3 estariam Eu provavelmente colocaria o 2 Não o 3 Se eu tivesse que fazer um top 5 Se eu tivesse que fazer um top 5 Melhor dos jogos do Sonic Eu colocaria Sonic 2 E não colocaria 1 e 3 No top 5 É isso que eu estou querendo dizer Então se eu fosse falar Os 5 melhores jogos do Sonic 6 e 7 6 para baixo teria Sonic 2 e Sonic 1 Sonic 3 e Sonic 1 Então Pensando por esse lado Eu posso dizer que esses jogos São piores que os outros 5 Então se eu fosse fazer Os 5 melhores Eles não estariam lá É um pouquinho mais delineado Fica a mesma coisa Falar de Mario Kart A mesma coisa Falar Mario Party Você fala A Mario Party é uma merda Eu não disse que a franquia inteira É uma merda Eu falei que o jogo número 10 É uma bosta É inútil Ah mas eu joguei E achei divertido Pô bom pra você que se divertiu Você se divertiu com o jogo ruim E a outra coisa que a gente não costuma falar no Youtube É perfeitamente Perfeitamente sincero e honesto Você gostar de jogos ruins Eu adoro alguns jogos ruins O meu jogo favorito de todos os tempos Foi um Fantasy Tactics Tem uma caralhada de defeitos aquele jogo Um monte de defeito Mas ainda é meu jogo favorito Mas eu não esqueço desses defeitos Eu não finjo que eles não existem Sabe Eu já falei aqui também Que existe uma diferença enorme Enorme Entre eu gosto desse jogo E esse jogo é bom Essas duas frases não são a mesma coisa Elas não são iguais E esse pensamento vem de criança Ou de gente que não tem maturidade Se eu gosto do jogo É porque o jogo é bom Se o jogo é bom É claro que eu gosto Não necessariamente O jogo pode ser ruim E você pode gostar do jogo Você pode gostar do jogo E o jogo ser ruim Você pode odiar o jogo E o jogo ser bom Não existe problema nenhum nisso Eu tenho certeza Que tem gente aí lá fora Que se divertiu muito Jogando Battlefront 2 Eu achei o jogo uma merda Eu acho a prática Por trás do jogo Nojenta Eu não odeio o jogo Eu apenas optei Para não jogá-lo Tem gente que acha Shadow of the Colossus Uma bosta Eu entendo Tem gente que acha Metal Gear Rising Uma merda Eu entendo Mas A conversa Não é essa A conversa A conversa é mais complicada Do que isso É mais interessante Do que isso A melhor parte é essa É que a conversa é interessante Dá para entrar a fundo nisso Dá para detalhar O porquê que certos jogos São bons E certos jogos São ruins E eu vejo agora Está surgindo agora No Youtube Uma moda Pseudo filosófica De que as pessoas Falam de jogos Misturando outras coisas No meio do caminho E o cara fala 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 E não diz Porra nenhuma No final E as pessoas Ah ele é tão profundo Só porque o cara Fez referências E fez um texto melódico Com música de chuva No fundo E tipo Você não está expressando Uma opinião Você não está discursando Uma opinião O público jovem Não vai absorver isso E o público mais adulto As pessoas que não prestam atenção E apenas gostam De ouvir sonhos bonitinhos Vão gostar Mas não vai haver um discurso Não vai haver uma conversa Não vai haver uma troca De informações nessa hora E produzir conteúdo Para criança no Youtube Produzir conteúdo Para jovens no Youtube É uma verdadeira armadilha Porque é complicado E você tentar fazer Esse alcance Estender a mão Para o público jovem E ser aceito Na maioria das vezes Você é rejeitado Pela forma como você Aborda o conteúdo Pela forma como você Expresso as suas opiniões O que você acredita O que você gosta O que você curte O que você não curte É difícil fazer Esse caminho Esse alcance Estender a mão Para o público jovem Falar Deixa eu te ensinar Uma coisa que você ainda não sabe Porque esse é um público Que cresceu Sem ser questionado E é por isso também Que eu assumo Uma postura Menos tolerante Com esse tipo de coisa Já A criança não sabe nada Cara Não fica se incomodando não Isso é criança É jovem É burro Não tem conhecimento ainda Vai passar até agora Sabe A atitude é mais ou menos essa A criança fala merda Você está falando merda Ah você não pode falar assim comigo Eu sou Você trata assim Seus inscritos Se você vai vir aqui no meu canal Falar merda Você não precisa ser inscrito Vai procurar Minecraft Nutella Vai assistir essa bosta Ah mas como é que você fala bosta Eu gosto Você gosta de merda Beleza Ah você está me ofendendo Não estou expressando minha opinião É diferente Quando você crescer Você vai saber Juro pra você Quando você crescer E ficar mais maduro E tirar as fraldas Você vai entender Vai ser tão bonito Quando você chegar lá Mas você não está lá ainda Sabe Baixar um pouco a tolerância Com criança É a mesma coisa Que a gente pega nos comentários Quantas vezes eu já peguei isso No comentário Já várias e várias vezes Alguém vem Fala merda Eu estou num dia Que eu estou checando o canal Estou verificando se está tudo ok Se tem algum canal Se tem algum vídeo Que foi desmonetizado Se tem algum spam acontecendo Se tem alguma coisa errada Verificando se o canal está saudável Se está tudo correndo bem Eu encontro um comentário De alguém falando merda Aí eu chego metendo o pé no preto E falo Você está gente Feito um babaca Você é um babaca E você tem que tomar no cu Por ser um babaca Essa é a minha opinião Sobre a sua babaquice Aí a pessoa responde lá Abaixo dizendo o que Você já sabe o que Que essa pessoa disse Eu tenho certeza Que se você tentar adivinhar Agora O que essa pessoa disse Você vai conseguir Por que ela disse Pô cara Estava apenas zoando Ah é só zoeira Ah é brincadeira Eu estou um pouco me fodendo Se é brincadeira ou não Eu não só adivinho Eu não sei Quem é que está falando De brincadeira Quem é que está falando De brincadeira Com pontinha de verdade Quem é que está fingindo Que está brincando Mas na verdade Está querendo ofender Mas agir dessa forma É agir de uma forma babaca Então adivinha só O que eu vou fazer Quando eu encontrar um babaca Eu vou apontar na cara dele E falar Você é um babaca Ah você é tão grosseiro Não eu sou apenas um cara Que tem tolerância zero Para babaca Tipo você Então a gente chama você De babaca Entendeu É assim que funciona É tolerância zero Com babaquice Porque babaca Tem que ser tratada dessa forma E criança costuma ser muito babaca Porque está acostumada A não ser questionada Está questionando Criança está acostumada A crescer protegida Pelo anonimato E várias e várias vezes Quando eu encontro Essas pessoas Eu aponto na cara E trato dessa forma Acontece duas coisas Uma A pessoa se desculpa No comentário Geralmente escrevendo tudo errado Porque é criança Ou então a pessoa Apaga o comentário Hoje mesmo Eu estava vendo o canal E um cara Do nada Começou a aparecer várias pessoas No Caps Vlog Eu falei sobre o Nintendo Switch Onde eu te mostrava As minhas preocupações E os pontos Que eu fiquei decepcionado A respeito do Nintendo Switch O que eu ficava preocupado Com o possível lançamento Do Nintendo Switch O que eu achava Que a Nintendo Estava fazendo de errado E onde eu achava Que ela podia tropeçar No design do Switch Onde eu gostaria Que ela corrigisse Para garantir Que o Nintendo Switch Fosse ser um sucesso E felizmente ele é E ele é um excelente console Mas antes do lançamento Havia preocupações Uma das minhas preocupações É com a bateria do console Que eu acreditava Que a Nintendo Podia fazer melhor Do que ela fez Três horas de uso Para o console É mais ou menos O que o Game Boy Original tinha Hoje em dia É possível De tecnologias melhores E é possível Que um console Como o Nintendo Switch Faça isso Sabe Tem como fazer Um processo melhor Para um console Que consome mais energia Que precisa de uma bateria melhor Então é o tipo de coisa Que eu fiquei decepcionado Eu achava que a Nintendo Podia tentar inovar E botar um pouco mais de peso No desenvolvimento De um console Com uma bateria mais durável No modo não docado Foi um comentário Que eu fiz naquele vídeo Agora que o Nintendo Switch Lançou E é um grande sucesso Começou a aparecer Um monte de comentário Dividente Que do nada Resolveu vir Num vídeo De meses atrás Quando o console Não havia sido lançado ainda E tinha muito rumor E especulação Para falar Cá 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 Esse vídeo aqui Falando merda Ah que otário Ele falou besteira É fácil né Quando depois Que a porra do console Lança Meses depois Dá tudo certo Previsões acontecem Que podem estar certas ou erradas, o cara volta no vídeo pra falar merda. É bonito, né? Queria ver se eu tivesse acertado tudo que eu tivesse dito, se essas mesmas pessoas iam voltar lá e falar é, cara, você tinha razão, você tá certo. Não ia acontecer, na verdade. Porque são crianças. Porque são babacas. Aí hoje mesmo aconteceu isso. Eu vi um comentário desse do cara falando merda, não entendia como uma bateria funciona, não sabia como um console funciona, como eles são produzidos, não entende como uma bateria de console funciona, mas querendo falar merda. Você falou várias bobagens conforme essa aqui, isso aqui, isso aqui, aquilo outro, e eu só vendo a quantidade de informação errada e merda que eu tava falando. Eu cheguei e falei, beleza, você tá feito um babaca, você está falando um monte de merda, tá falando tudo errado, e eu estou surpreso que um ser humano consiga ser tão incompetente a ponto de falar tanta merda, quando você tem acesso ao Google pra descobrir a quantidade de merda que você tá falando. E respondi. Da dez minutos, o que acontece? Comentário apagado. Não por mim. Eu não faço isso. A maioria dos meus vídeos que tiver alguém discordando de mim, reclamando de mim, até me xingando, vocês vão encontrar os comentários lá, eu não tenho o hábito de apagar. Os únicos momentos em que eu fico, que eu bloqueio alguém de comentar, é quando eu vejo que a pessoa tá trolando. Que a pessoa tá vindo única e exclusivamente pra causar confusão, pra xingar, pra comprar briga com outras pessoas nos comentários. Esse eu bloqueio, dou um chute mesmo, porque eu tenho menor interesse dessa pessoa por perto. Eu mando a pessoa tomar no cu mesmo e quero que se foda. Tô pouco me fodendo. Pra esses, a tolerância é zero mesmo e não vai... Amanhã, não vou nem lembrar. Vai cair no esquecimento, porque é ninguém, porque é merda, porque é lixo mesmo, é um ser humano bosta, com valor zero, e pra mim é a mesma coisa que merda. E merda a gente manda tomar no cu e esquece. E é assim que funciona com a vida. Mas isso acontece muito. Porque é criança. E sempre é criança. Quando não é criança, é adulto, sem maturidade nenhuma, que não sabe conversar, escreve tudo errado, passa informação errada, fala merda de graça, tipo, passa informação errada, ou distorceu o que foi dito no vídeo, que é extremamente comum. A quantidade de pessoas que não... Você vê, às vezes, dependendo do vídeo, você vê em que ponto que a pessoa parou de assistir o vídeo. O caps lock eu fiz sobre o currículo gamer. Várias e vários comentários, o cara falou, ah, você não pensou nesse detalhe, você estava errado por causa disso, daquilo ou outro. E eu sei o momento que o cara parou de assistir o vídeo, porque o que ele está comentando é algo que eu disse, dois minutos depois. Teve um comentário em particular que eu lembro, que eu consegui comentar para o cara, você parou de assistir o vídeo no minuto tal. Porque eu sei qual foi o momento que ele parou de assistir o vídeo, porque ele comentou sobre uma coisa, que a próxima coisa que eu disse, explicava o que ele disse que eu não expliquei. Acontece muito. E é difícil produzir conteúdo para criança desse lado. Só que eu optei por um caminho que é mais difícil para mim. Eu sei que é. Eu escolhi esse caminho. Eu não vou reclamar porque foi a minha opção. Eu escolhi por um caminho mais complicado. Onde eu expresso opiniões, onde eu vou contra a maré. É muito fácil fazer review de jogo onde você só elogia todo mundo. É muito difícil você ser elogiado por criticar jogo. É muito difícil você falar, eu vou falar para você porque Zelda é ruim. E ter gente comentando nos vídeos, cara, eu discordo, mas parabéns pelo seu vídeo. Eu tenho a sorte e, de certa forma, orgulho de ter vários vídeos meus com esse tipo de comentário. Cara, não concordo com você, mas parabéns pelos seus comentários e seus argumentos. Esses comentários eu tenho como mérito no meu canal. São minhas pequenas medalhas. Porque é muito fácil falar de todo jogo popular, é lindo e maravilhoso, e uma estrutura maravilhosa e bonita, que eu sei, que eu sei lá. É moleza. Isso é moleza. Só não é o que eu quero fazer. Então, gente, esse é o Caps Lock um pouco mais longo do que o normal, mas eu queria poder conversar com vocês sobre isso. Eu sei que produzir conteúdo para criança é complicado no YouTube. Não é o que eu quero fazer. Não é o que eu pretendo fazer. Às vezes eu tento simplificar o conteúdo para tentar abraçar um público maior. E permitir que mais gente de mais faixas etárias consigam vir a conhecer o canal Caps Lock e talvez se juntar à conversa. Eu não sou dono da verdade. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou dono de todas as respostas. Já tive vídeo meu com informação errada. Coisas que eu disse que estavam erradas, que eu errei na hora de fazer a minha pesquisa, de fazer a minha análise, de argumentar. Coisas que eu disse que se provaram erradas depois acontecem. Eu não apago esses vídeos, não apago esses comentários. Faz parte da vida, faz parte do currículo do canal. Mas eu tento fazer sempre da forma mais sincera e honesta possível. E eu espero que isso baste para você. Então, eu não sei. Sabe, honestamente eu não sei se eu preciso mudar alguma coisa na linguagem do canal. Eu não gostaria de mudar a minha linguagem corporal e a minha linguagem verbal com vocês apenas para agradar famílias. Eu não acho que isso seria eu sendo eu mesmo. Mas me diga você, me diga você se o tom do canal te incomoda. Me diga você se alguma coisa que eu digo ou o jeito de eu falar incomoda você de alguma forma. Esse é um feedback que eu não recebo muito. Então, seria interessante saber o que vocês acham. Coloca nos comentários abaixo, porque eu honestamente gostaria de saber se o tom do canal incomoda, se você já ouviu alguém que você conhece falando mal do canal por causa disso. me deixe saber o que você acha da linguagem do canal Caps Lock. Seria interessante ter essa opinião de vocês. E mais uma vez, muito, muito obrigado. Sejam bem-vindos a 2018. Muito obrigado por assistir o canal Caps Lock. Muito obrigado por me dar a oportunidade de falar com vocês dessa forma. O meu nome é Araújo. Esse é o canal Caps Lock. E eu gostaria muito de ver você aqui de novo no próximo vídeo. Você sabia que 80% de 60% de 120% das pessoas que gostam de videogames clicam nesse botão aqui? A dica.